Porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu e que me prometeu. Eu vou em cinco minutinhos, vou resumir um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Eu nasci numa cristão, meus queridos, e com 20 anos de idade eu me apassei dos caminhos do Senhor. Fui cantar em bandas, bandas de nome, bandas conhecidas nacionalmente. Comecei a me envolver com pessoas que eram envolvidas em meios de drogas, de prostituição, de obras de macumbaria. Tudo isso para que ainda se aprofundasse mais. Eu fui morar num lugar lá no Pará, chamado Santarém, onde eu me decidi que a prostituição de HIV é o maior do mundo. E eu fui morar naquele lugar e quando eu cheguei lá quiseram me vender, quiseram me colocar no mundo da prostituição. Mas, existe um Deus que me contemplava e dizia, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e eu não vou te perder. É o que eu quero te dizer nesta noite. Eu passei mais de 10 anos, 12 anos no mundo, achando que bebida, shows, fama, dinheiro, ia preencher o vazio que eu sentia. Mas nada, nada. Chegamos ao fundo do poço e eu e meu esposo, perdemos tudo. E eu não queria saber de Jesus. Eu não queria saber de Jesus. Mas chegou um certo tempo. Meu esposo já tinha se voltado para os caminhos do Senhor, André. E eu comecei a acompanhar ele nas igrejas. E tudo o que o pastor falava, eu rebatia. Eu já sei como é que é o sistema, eu já sei, eu não quero saber. E quando foi uma certa noite, o pastor pregou sobre José. José, ele teve um sonho. E esse sonho causou uma confusão tão grande. Causou inveja. José foi vendido. José foi caluniado. José foi preso. José foi esquecido. Mas José, ele sabia. Que todo o processo que ele pensou, fazia parte do propósito que Deus tinha na vida dele. Quando os irmãos de José foram lá pedir alimento, era a vez de José se vingar. Mas José não se vingou. Ele chorou. Ele abraçou. E Deus falou assim para mim. Ei! Por que você está guardando mágoas de 5, 10, 15 anos atrás? Por que você está guardando esse rancor? De 20 anos atrás? Por que Deus está falando aqui com você? E você diz que é crente lavado, remendo pelo sangue de Jesus. Mas guarda mágoas. Mas guarda mágoas. Guarda rancor. Irmãos, eu naquele momento. Eu não tive saída de ser a Deus. O Senhor não tem culpa. O Senhor não teve culpa das minhas escolhas. Porque muitas vezes, queremos transferir as responsabilidades. Assuma. Assuma seu erro. Eu disse assim. Não tem mais para onde eu correr. Se o pastor fizer o convite, eu aceito. E meus queridos. Naquele dia o pastor não fez o convite. Estreto. Porque o Senhor trabalha como Ele quer. Não é como o Ida quer. Não é como você quer. Eu e você achamos que sabemos de alguma coisa. Queremos ensinar a Ele. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele fazer. E eu passei uma semana perturbadora. Quando batia meia noite. Uma hora da manhã. Eu caía num pranto. E eu dizia. Deus. Tu vai e volta. E eu vou ficar. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No outro domingo. Eu fui para a igreja. Falei com o pastor. Ele disse. A mim você vai ter oportunidade. À noite. Eu falei com ele de manhã. À noite. Eu disse que muito é lindo, gente. Um dia quando eu tiver mais um tempinho. Eu venho aqui, viu, pastora. Contar. Detalhes para vocês. E meus queridos. Quando o pastor fez o convite de noite. Eu não quis mais aceitar. Guerra. Guerra. O inimigo, ele trabalha 24 horas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para brincar. E naquele momento estava tendo guerra. Entre os céus. O inferno. Entre a luz. E as trevas. Porque o inimigo, ele já estava. Entendendo. Que ele estava me perdendo. E o estrago. E pela misericórdia do Senhor. Eu estou fazendo o inferno. E naquele momento o pastor começou a orar. Levantou a igreja em oração. E eu disse a Deus. Tem misericórdia de mim. Porque eu não tenho forças. E naquele momento meus irmãos. Uma atmosfera que eu não sei explicar. E eu pedi a misericórdia do Senhor. E a força dele. E eu consegui levantar a minha mão. E naquele momento os caminhos vindo do meio da igreja para o hotel desse Deus. Eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Eu sou totalmente. Eu quero ser totalmente dependente de Ti Senhor. Eu não quero mais saber de nada. Eu só quero. A Tua presença na minha vida. Porque eu sei que a Tua presença preenche. Todo o vazio que eu senti esses anos todos. Ela preenche. E preencheu. E toda mágoa. E todo medo. E toda angústia. E todo cancro. Naquele momento. Caiu por terra. E o nome do Senhor foi glorificado. É glorificado. E toda honra. Toda glória. Todo louvor. Toda majestade. É para Ele. Porque Ele vive em mim. Não mais vivo eu. Mas Ele vive em mim. A ida de shows e eu a fotos não existe mais. Porque Ele vive em mim. Glória a Deus. Gente, para encerrar. Depois que eu voltei para a igreja. O Senhor me deu um presente. Esse louvor que eu vou cantar para vocês. Eu tenho um EP que está lá no canal do Youtube. E da minha história. Está aqui. Minha história. E o Senhor me deu um louvor chamado Confia. E esse louvor já tem um ano. E eu não entendia porque eu não cantava Confia. Eu questionava com Deus. Mas Senhor, meu hino não canta em uma rádio. Mas Senhor, meu hino não vai para o Youtube. Por que Deus? E um certo dia. Deus usando o tecladinho já disse. Vai para o teu quarto. Fecha a tua porta e vai falar com Ele. Eu fui. E Ele disse para mim. Tu fala que confia. Tu canta que confia. Mas tu não confia. É. É assim. Quando a diversidade vem a gente olha. Senhor. Eu disse é Deus. E eu passei um processo queridos. De um ano. Perdi tudo. A última hora antes de vir para cá. Na chuva que deu lá em Pernambuco. Minha casa deu um metro d'água. Eu só vim para São Paulo com um fogão e um bujão. E dando glória a Deus. Porque eu disse que a minha vida depende dEle. Eu estou um pouco me lixando com amanhã. O que eu vou comer. O que eu vou dormir. Porque eu dependo dEle. E eu disse. Senhor. Nada vai me impedir. De falar. O que tu tens feito na minha vida. Nada. 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 E hoje. Eu canto confia. Porque eu confio totalmente nEle. Meus queridos. Eu confio totalmente nEle. Pode vir. Deixa vir o que vier. Porque eu confio no Deus a quem eu sigo. No Deus que me tirou de um charco de lado. Alguém chegava para minha mãe e dizia assim. Essa não tem mais jeito. Não. Mas Ele me escolheu. Como Ele me escolheu. O que Ele tem na tua vida. Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus. Ele não é o filho do homem. Para quem lida. Tem para quem se arrependa. Porque Ele. É Deus. E operando Ele. Quem impedirá? Quem impedirá? Quem vai impedir? Vem. Vem. Ele é poderoso. Para fazer infinitamente mais. Do que aquilo que você pediu. Do que aquilo que você pensou. Agora tem uma coisa. Não é como você quer. É como Ele quer. Então deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Aleluia. Eu vou voltar aqui. Eu moro aqui bem pertinho de vocês. Vou voltar a pastora. Para contar o meu testemunho para vocês. Mas eu quero terminar cantando o confio. Eu só tenho quatro minutinhos. E eu gosto de ser certinha no horário. Eu queria que você meditasse. Na letra deste louvor. Porque o Senhor vai continuar falando com você. Sabe essa dor que você sente. E que nem consegue me explicar. Sabe esse momento tão difícil. Que você vive agora com vontade de chorar. Acha que Deus não está te vendo. Pensa agora tudo acabou. Ou negar que a minha alfina minha. Tu sabes que eu apenas vou me soar. Escuta. Eu sei. Deus sabe tudo. Ele conhece todas as flores do mundo. Ele carrega a tua dor. E te faz da terra o vencedor. O segredo escuta. Respira. Respira fundo se a cruz parece pesada. Retome as forças. Siga em frente na jornada. Você verá que tudo vai passar. E do outro lado desse labirinto. Você vai cantar. Respira fundo se a cruz parece pesada. Retome as forças. Siga em frente na jornada. Você verá que tudo vai passar. E do outro lado desse labirinto. Você vai cantar. Você vai cantar. Você vai morrer em mim. Confia. Você não está sozinho. Confia. Confia. A Deus entregue o teu caminho. Confia. Nele você pode confiar. Confia. A tua hora vai chegar. Confia. Você não está sozinho. Confia. A Deus entregue o teu caminho. Confia. Nele você pode confiar. Confia. A tua hora vai chegar. No nome de Jesus. Está bem pertinho. Desanima não. Fica firme. Vai tendo glória. Vai adorando. Vai glorificando. Que está chegando. Eu sei. Eu sei. Ele sabe tudo. Ele sabe que você tem conversado com ele. Ele tem visto as tuas lágrimas. Ele tem ouvido o teu clamor. Descanso do teu coração nessa noite. Ele. Ele carrega a tua dor. E te faz a terra um vencedor. Senão. Estigue fundo se a cruz parece pesada. Retome as mãos parceira. E de frente. Para acida. Você verá que tudo vai passar. Do outro lado. Neste lavenino. Você vai cantar Refine fundo se a cruz parece Retome as mãos e siga em frente da jornada Você verá que tudo vai passar E do outro lado desse labirinto Você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Confia 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 Ele mata, mata e confia Confia A tua hora vai chegar Confia Confia Você não está sozinho Confia A Deus entregue o teu caminho Confia Confia A tua hora vai chegar Confia 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 Passei Passei 12 minutinhos Perdoe em nome de Jesus Que Deus abençoe vocês Espero voltar aqui mais uma vez Que Deus abençoe Deus abençoe Fui 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 Aleluia.